A Anistia Internacional e o Washington Post denunciaram em uma investigação conjunta nesta quinta-feira que o governo indiano usou recentemente o programa de espionagem cibernética Pegasus contra jornalistas de alto nível. O Spirer Pegasus, criado pela empresa israelense NSO e vendido a governos de todo o mundo, pode ser usado para acessar mensagens de telefone e e-mail, ouvir chamadas, rastrear a localização e até mesmo filmar o proprietário com uma câmera. O governo indiano não respondeu imediatamente à reclamação, mas em 2021 negou alegações semelhantes de que havia usado o Spirer Pegasus para monitorar oponentes políticos, ativistas ou jornalistas. A mídia local informou em novembro que a Unidade de Segurança Cibernética do país investigava alegações de políticos da oposição sobre tentativas de espionagem telefônica após receberem dicas de seus iPhones sobre invasores patrocinados pelo Estado. O ministro da Informação e Tecnologia disse que o governo estava preocupado com as alegações.